Aqui é o Polvi e estamos aqui no Ride Rift Jogando de Aurelion só Um campeão que eu não costumo jogar Na realidade eu não costumo jogar nem no mid E aqui tá lagadão Pra variar Mas eu consegui matar esse Zed Esse Zed é não muito bom Ignite Aí matei O Zed é meio esquisito Mas eu tô aprendendo Está bem menos lagado Que antes Dá pra jogar contra os caras Mas eu vou trazer uns treinamentos Porque agora tem o modo treino Vou treinar um pouquinho Consegui até stunar ali Não tá tão ruim assim Preciso voltar a base pra comprar itens O Q dele eu acho que é uma explosão Um Hadouken Dá pra controlar o E dele Lembrando gente Não sou mid lane Não sou mid lane Só AD Carry Espero trazer Um desempenho bom de AD Carry Mas mesmo assim eu tô 2 barra 0 aqui Eu vou fazer só AP Porque a AP é a graça né Só dá pra fazer os itens Normais né Ah vou fazer isso aí então Eu não preciso vir tanto dano assim Então Tá Eu vou comprar aqui né Eu vou comprar o seu comendado mesmo O ruim é que tem que parar pra olhar o mapa né Isso é pai Não Assutei erradas Tentar pelo menos da Ignite Boa boa Eu não sabia que a ult do Air on Sol era assim Como que eu vou parar esse Não posso voltar a base agora porque Eu tô Assim tá dando pra jogar Posso pegar isso aqui Sai caralho Mas ele tá me tirando Essa foi uma jogada legal Só o flash que deu uma lagada Os caras não vão pegar drag não Demone aqui Ah é Boa boot também que estão jogando contra Boa Boa Vamos dar Um engage aqui no top Pode dar merda Nossa Tipo Tá dando pra jogar Mas se não fosse lag Daria pra fazer Umas play melhor Aí Os caras vão levar Vamos levar top né Morri Os caras vão levar Os caras vão levar Os caras vão levar A arela não solta bem mais roubada no Murai do Rift que no jogo normal. Não mata. Novo Rift que no jogo normal. Caralho, eu quase que morri para a Jana, só matar, caralho, duela, duela contra a Jana Booth. Ele foi morto! Não morreu? Como assim? Não, morreu. 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 As botas estão um bônus aqui. A gente vai ficar com um bônus aqui. Nossa, eu fiz um trabalho de suporte magnífico agora A gente tem um trabalho de suporte magnífico Nossa, eu sempre uso errado. Essa partida já está na hora de acabar, pelo meu de Deus, eu encontro o boot ainda. Vamos lá. O que é isso? Atacar o nexus. As a neighbor sent the bar too low for sentience. Danger. On my way. Retreat. On my way. Estou começando a ter ideia. Legendary. Atacar o nexus. O cara me jogou pra longe. É o boot, né? Vou dar GG aqui. Não. Estou chegando. Não. Estou que tive a mania triste. Destina. O que é isso? Obrigado, senhor. Obrigado, senhor.